Bora, gente! Pra vocês, essa gata, a Lini Rosa! Bora, Caju! Amor, quero sentir o teu perfume Amor, quero curtir felicidade Amor, quero sentir se tem ciúmes Amor, quero viver na amizade A vida é festa, é alegria Deixa a tristeza de lado e vem me abraçar O que nos resta é fantasia Dê um sossego, chama-se o teu fio Que 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 eu! Susqueira do amor, vem me iluminar A felicidade da gente é uma semente plantada no olhar Estrela do amor, é sol de verão É o som de mil tambores batidos astor Amor, quero sentir o teu perfume Amor, quero viver na amizade Amor, quero sentir se tem ciúmes Amor, quero viver na amizade Amor, quero viver na amizade Amor, quero viver na amizade E a vida é festa, é alegria Deixa a tristeza de lado e vem me abraçar O que nos resta é fantasia Dê um sossego, chama-se o teu fio A felicidade da gente é uma semente plantada no olhar Estrela do amor, é sol de verão É o som de mil tambores batendo Amor, quero sentir o teu perfume Amor, quero viver na amizade Amor, quero sentir se tem ciúmes Amor, quero... Eu quero, eu quero, vem! A vida é festa, é alegria Deixa a tristeza de lado e vem me abraçar O que nos resta é fantasia Dê um sossego, chama-se o teu fio Estrela do amor, vem me iluminar A felicidade da gente é uma semente plantada no olhar Estrela do amor, é sol de verão É o som de mil tambores batendo gostoso Estrela do amor, vem me iluminar A felicidade da gente é uma semente plantada no olhar Estrela do amor, é sol de verão É o som de mil tambores batendo gostoso Fora, Aline! Aline Rosa! Obrigado, Netinho! Obrigado, Aracaju! Essa é uma querida minha, uma querida Amo esse rapaz aqui Astral maravilhoso Eu sou fã dele, ó Muito, muito, muito tento Foi pro ensaio no estúdio com minha banda Levou o cachorro dela, mijou, estutou do cachorro Minha queixada horrorosa Trouxe o seu cachorro ali Tá aí no quarto Não fale assim que ele escuta Obrigado, amei, viu? Muito obrigado, Netinho, parabéns Obrigado Parabéns a toda banda Parabéns, Aracaju! Parabéns, Aracaju! Parabéns, Aracaju!